Galera, eu tô aqui com o Lucas Nupo, pra sair do Face, meus amigos, meus fãs, tanto no fisiculturismo quanto na música, nas composições que tem levado a incentivo as pessoas a treinar, fazer musculação, então eu tenho meus fãs mentiras. E eu sou também, tô aqui com o Lucas Nupo. Irmão, prazer, você não tem. Como é que é a música dele? Coitado, magreta, a música, ela tá aqui também. Eu sou a Capa da Gaita. E ainda a fé. Não tenho, né? Vim, a fé. É uma onda de caramba. Obrigado. Parabéns, Deus abençoe você e foi o máximo da quinta, não rolou pra você. Prazer, fui. Muito pomerço. Sou a Capa da Gaita. Quero vocês todo mundo comigo ouvindo a Capa da Gaita. Lucas Luco é fã da Capa da Gaita Como é que é? Eu não tenho um adimbo de amar De sucesso com as convivências do meu corpo Eu não tenho um adimbo de amar De sucesso com as convivências do meu corpo No meu tempo de Madrela Chegava nas baladas Nem me olhava e ainda comentava Beguia, galera! Doitado Só na Capa da Gaita E ainda Apeca Doitado É só na Capa da Gaita Apeca Só na Capa da Gaita E aí? Aí entrei na academia, pratiquei musculação Na roupa, no suplemento, fiquei forte, saratão Eu não chego na balada, a mulherada paga pau Fazer um striptease pra mostrar o potencial Bem-vindos ao Lucas Luco Tiro a camisa Rebolando o sexy Tiro a camisa Rebolando o sexy E aí? Aí entrei na academia, pratiquei musculação Tomando um suplemento, fiquei forte, saratão Hoje eu chego na balada, a mulherada paga pau Fazer um receptizze pra mostrar o potencial Bem-vindos ao Lucas Luco Bem-vindos ao Lucas Luco Coitado Coitado É só na Capa da Gaita Apeca Apeca Coitado É só na Capa da Gaita E ainda Apeca Apeca Bem-vindos ao Lucas Luco Obrigado.